Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal Débora Desafiel. Hoje eu vou fazer com vocês aquele empadão que eu prometi, e quando eu prometo eu volto para mostrar para vocês como que eu faço. Aqui já coloquei duas xícaras de farinha de trigo, vou estar usando mais ou menos umas quatro xícaras. Quatro xícaras bem cheias, e agora eu vou colocar a banha. Antes de eu colocar a banha, eu vou estar colocando uma colher de sal. Agora a banha, eu vou colocar umas três colheres, bem cheia. A banha de pó que eu uso é essa aqui, mas a marca não interfere em nada, né gente? Na verdade, se você tiver banha caipira mesmo, é melhor ainda. Agora aqui, eu vou dar uma misturada assim. Agora o jeito que tem, gente, é colocar a mão mesmo na massa. Acabei não gravando, mas acabei de colocar um ovo aqui para começar a dar liga nessa massa. Agora o jeito que tem é pôr a mão na massa mesmo e ir misturando até ficar uma massinha boa para a gente abrir ela com o rolo. A banha, com certeza, vai ser pouca essas três colheres, então eu vou acrescentando conforme a necessidade da massa. Banha de porco, gente, vai bastante porque é uma massa podre, né? Uma massa de empadão. Agora é só misturar bem aqui até ela ficar bem impactada, bem lisinha, sabe? Que dê para a gente pôr na mesa e abrir com o rolo. Eu vou colocar também um pouquinho de água para que eu possa não exagerar na banha, né? Porque evita um pouco a banha. Mas a água eu vou colocando aos poucos, só para mim fazer uma massinha mesmo. O recheio, gente, vai ser daquele, ou melhor, vai ser frango normal, frango desfiado. Eu prefiro usar coxa de frango porque o peito eu acho muito seco. Tudo que é recheio para mim, eu prefiro a coxa sobre coxa. Mas você faz como você quiser, fica a seu critério. Bem temperadinho, com cheiro verde, cebola, alho, todo o recheio fica muito delicioso. Olha só como já está dando liga. Se eu for ficar colocando banha toda hora, vai ficar muita banha, né, gente? Então eu evito colocar muita banha, mas se mesmo ainda vai bastante, né? Porque a massa podre exige muita banha do porco. Ou margarina, né? Tem gente que faz com margarina e eu particularmente não gosto. Agora eu vou dar o ponto aqui e já já eu volto para mostrar para vocês. Este é o resultado da massa, pessoal. Olha só que massa top que fica. Ela não gruda nas mãos, com certeza, né? Por causa da banha. E é uma massa molinha, não é tão dura, tá? Eu vou agora deixar ela aqui. Enquanto isso, eu vou preparar o meu recheio. Já já eu volto para mostrar para vocês. Para o recheio, pessoal, eu vou estar usando banha de porco de novo. Vou estar dourando uma cebola. Bem picadinha. Agora estou acrescentando três dentes de alho. Vou ficar bem aqui, vou deixar douradinho. Vou acrescentar também orégano a gosto. Um pouquinho de açafrão a gosto também. Coloral também, gente, porque eu gosto do frango bem vermelhinho. Não gosto daquele frango branco, não. Quem não gosta de frango branco, vai nem perder. E agora eu já posso estar colocando, pessoal, o frango aqui. Mas antes eu vou colocar uma lata de milho. E o frango eu já desfiei todo. Fica meio em pedaços maiores. Não fica aquele frango muito desfiado. Vou colocar aqui, vou mexer. Misturar bem. Deixar dar um... Tritadinho é melhor, né? Porque ele já está cozido esse frango, bem cozido. Cheiro verde hoje eu não vou ter, porque eu esqueci de comprar. E eu fiz uma baguncinha aqui. E se eu não derramar, gente, eu não sou eu, entendeu? Eu nunca vi que foi fofo fazer bagunça igual eu. Sal, pessoal, já está excelente. Porque eu já coloquei o sal para cozinhar o frango. E agora eu não vou colocar nem um pouquinho de sal mais. Agora aqui eu vou colocar um pouquinho de requeijão. Requeijão que eu estou usando é desse de pacotão. Coloca a gosto também. Agora só misturar bem. Vai ficar um frango bem cremoso, gostoso. Vou colocar um pouquinho de água. Ou pode ser leite também, eu vou colocar leite. E o requeijão junto com leite fica muito top. Muito bom. É para ficar mais cremoso, não está tão grossa. Eu tipo quase me servo na alfa de frango, só que não, né? Já provei aqui, está excelente, está ótimo. Cremoso e delicioso esse frango aqui. E de tempero também está excelente. Ou melhor, do sal, né, gente? Para abrir a massa, eu uso esses plásticos aqui, esses ratinhos. Eu abro ele, para ficar maior. E eu vou abrir a massa em cima dele, para que tenha facilidade de eu pôr nas minhas formas. Pessoal, eu já abri minha massa aqui, como vocês podem ver. Agora, eu tiro esse plástico de cima. Coloco a minha assadeira aqui embaixo. Não repare minha mesa, que está cheia de farelo da farinha, né? Caiu. Fica super fácil, olha só. Eu viro aqui, agora eu vou colocando ela na minha assadeira certinho. E esse vai ficando, vai ficando perfeito. Eu não tenho erro, não. Ó. Daqui eu tiro as beiradas, porque eu não quero essas beiradas, né? E agora eu já vou colocar o recheio. E abrir o restante da massa para fazer a tampa. Aqui está o meu recheio, que ficou super cremoso e delicioso. Agora eu vou colocando aqui. Vou espalhar. E colocar a tampa em cima. Olha só, gente, que top. Espero que vocês façam aí na casa de vocês, porque é uma delícia esse empadão. Acho que eu nem vou colocar todo o recheio, porque senão vai ficar muita coisa. Isso aqui já é suficiente. Vou abrir a massa e já volto. Já abri a minha massa de volta. Agora eu vou estar jogando por cima do frango recheado. Mas antes eu vou colocar um catupiry aqui por cima. Catupiry não, gente. Eu errei. É requeijão. Vou colocar aqui aleatoriamente mesmo, só para dar mais um recheiozinho. Esse aqui vai ficar coberto, ninguém vai ver também. Mas na hora de comer a gente vai sentir o gosto, né? Isso que importa. Tá bom. Agora eu jogo a minha massa aqui. E olha só a espessura dela. É uma espessura de um ou dois centímetros, não é muito grossa. Jogo aqui por cima e agora eu vou ajeitando. Para ficar direito o que eu quero. Agora você pode pôr a mão mesmo, não tem problema. É bom que ela fica bem lisinha, né, gente? E agora aqui, gente, eu vou pegar e vou cortar a lateral. Agora aqui eu corto aqui porque eu deixei alta a beiradinha, mas eu não quero daquele tamanho. Então, eu corto para mim estar tirando esse excesso de massa. Só vai ficar na altura do recheio mesmo. Vou terminar aqui e volto para mostrar para vocês. Porque eu vou fazer umas tirinhas. Eu abri a massinha e cortei as tirinhas assim. E coloquei ali. Pessoal, voltando aqui para mostrar para vocês como ficou o meu empadão. Vocês podem ver que ficou douradinha porque eu pincelei em uma gema de ovo. Já cortei aqui. Agora eu vou estar tirando um pedaço aqui. Olha só, gente, que delícia. Muito top. Realmente uma delícia. Super cremoso. O creme, o recheio ficou. A massa fica bem crocantezinha e derrete na boca, pessoal. Vou cortar um pedacinho aqui para vocês verem. Olha que delícia. Muito deliciosa mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar aquele like top que eu gosto. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.